Eu tive um sonho tão real, bem venci a qualquer mal Fui de encontro ao infinito, e o que eu vi mexeu comigo Eu sigo sem parada, sem desistir de nada, não quero acordar Hoje é o dia certo pra acreditar Hoje é o dia certo pra acreditar Eu já cantei olhando a lua, vi sonhos virarem chuva Tantas possibilidades, sem limites nem disfarces Oh, 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 oh Hoje é o dia certo pra acreditar Hoje é o dia certo Dia certo pra acreditar Hoje é o dia certo Dia certo pra acreditar Hoje é o dia set 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 pra acreditar